Somos da Faculdade Independente do Nordeste, Fainol, dos colegiados de Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação. Fizemos esse vídeo para a disciplina automação industrial com o intuito de mostrar como funciona o processo automatizado no dispositivo de dosagem e enchimento. O grupo é composto por Daniela Soares, Michele Lopes e Thalesson Santos. Aqui temos a imagem que representa o dispositivo de dosagem e enchimento. Como podemos ver, o cilindro A começa recuado, o cilindro B começa recuado e o cilindro C começa avançado, de modo a impedir que o fluido desça através da mangueira e chegue até a caixa. O processo começa quando o sensor de presença, que é na esteira, ele detecta a presença de uma caixa. Nesse momento, o cilindro A irá avançar, prendendo a caixa na esteira. Em seguida, o cilindro B irá avançar, impedindo a passagem de mais líquido. E o cilindro C irá abrir, fazendo com que o líquido desça até a caixa. Quando todo o líquido que estava entre o cilindro B e o cilindro C acaba, significa que a caixa vai estar cheia e então o cilindro C fecha, para que mais fluido desça. Bom, nesse momento, o cilindro B irá voltar à sua posição inicial, para que o fluido desça. E o cilindro A irá retornar à posição inicial, para que a caixa avance e a próxima caixa possa ser imprensada e o processo se repita. Dessa forma, a sequência de operação é A+, B+, C-, C-, A-, A- e B-. Bom, vamos montar agora o diagrama trajeto-passo, que é o diagrama onde vai ter todas as sequências dos cilindros, sensores e atuadores, para gerar uma equação. Aqui nessa imagem, vemos o diagrama trajeto-passo completamente em branco, onde nós vamos completar ele passo a passo. Aqui, temos que a sequência é A+, B+, C-, C-, A-, e B-. Quando a gente vai completar o trajeto-passo, temos que o cilindro C já começa avançado. E no passo 1, o cilindro A avança. Ou seja, o cilindro A vai estar indo para 1, o cilindro C já vai estar em 1 e o B vai estar em 0. Temos que no passo 2 para o passo 3, o cilindro A continuará contínuo. O B irá avançar, pois é nessa parte que vai haver a transição do B- para o B+, e o cilindro C continuará contínuo. Na parte 3 para o 4, o cilindro A continuará contínuo, o B contínuo, e o C virará o C-, porque ele era C+. No passo 4 para o 5, o A e B continuará contínuo, e o C virará C+. No passo 5 para o 6, o cilindro A e B irão ser recuados, ou seja, eles virarão o A- e o B-, e o cilindro C continuará contínuo. Agora que já temos as formas do cilindro A, B e C, iremos fazer a combinação lógica. Onde o cilindro A no passo 1 está em 0, no passo 2 está em 1, no passo 3 em 1, no passo 4 e 5 em 1, e no passo 6 ele retorna para 0. No cilindro B, a combinação lógica ficou da seguinte maneira. 0 no passo 1, 0 no passo 2, 1 no passo 3, 1 no passo 4, 1 no passo 5 e 0 no passo 6. Já a combinação do cilindro C ficou 1 no passo 1, 1 no passo 2, 1 no passo 3, 0 no passo 4, 1 no passo 5 e 1 no passo 6. Dessa maneira, gerou uma inconsistência no passo 3 e no passo 5, pois as combinações ficaram iguais. Dessa maneira, temos que acrescentar um relé para diferenciar essas combinações. Quando colocamos o relé K, ele já se inicia em 1, onde irá em 1 até o passo 4. No passo 4, ele irá para 0 e seguirá em 0 até o passo 6, quando virá 1 novamente. Dessa maneira, temos uma nova combinação, onde no passo 1, ele será 1, no passo 2, ele será 1, no passo 3, ele será 1, no passo 4, ele será 0, no passo 5, ele será 0 e no passo 6, ele virará a ser 1 novamente. Dessa maneira, a combinação lógica que estava se repetindo, causando uma inconsistência, não será mais igual, pois no passo 3, a combinação será 1, 1, 1, 1, 1 e no passo 5 será 1, 1, 1, 0. Ou seja, não terá mais essa inconsistência. No problema proposto, temos que na esteira existe um sensor de presença, SP. Ou seja, ele só vai ser ativado no início e no final de cada processo, que é quando ele irá detectar uma nova embalagem. Sendo assim, ele só irá estar ativo no passo 1 e no passo 6. Continuando, no passo A1, teremos que olhar onde o cilindro A está em 1 e assim desenharemos um trajeto passo, onde ele se inicia e até onde ele termina. Dessa maneira, continuaremos onde o cilindro A está em 0. A gente não conta o período de transição, e sim o período que ele já se torna 0 ou já se torna 1. O cilindro B, da mesma maneira, visualizaremos onde ele já está em 1 e marcaremos no diagrama de trajeto passo. No B0, da mesma maneira, marcaremos onde ele já está sendo em 0 e a sua continuidade. No passo C, veremos onde ele já está em 1, que nesse caso é a maior parte do período. No C0, da mesma maneira, só o único ponto onde ele já é 0. E aqui, a gente também tem que fazer o sensor escasso, que são o KNA e o KNF. O KNA é quando o relé está em 1. Aí, da marcaremos, quando todo o período onde ele está em 1. E o KNF, todo o período onde ele está em 0. Agora, na parte de montar os atuadores, que são os responsáveis pela atuação no cilindro, teremos que o A mais começará no passo 1 e irá ao passo 5. Pois o atuador leva em consideração o período de transição, que nesse caso é diferente dos sensores. Então, ele será A mais, do passo 1 ao 5, A menos, no passo 5 ao 6, o B mais da mesma maneira. Então, o B mais será do passo 2 ao 5 e B menos do passo 5 ao 6 e do 1 ao 2. O C mais irá do passo 4 ao 6 e do 1 ao 3. E o C menos do passo 3 ao passo 4. O K mais, da mesma maneira que o KNA, é a parte quando ele está em 1. Ou seja, irá do passo 1 ao passo 4 e o K menos do passo 4 ao passo 6. Agora, teremos as equações, pois com elas, será possível gerar o circuito elétrico do sistema. Quando vamos fazer as equações, teremos que observar qual o sensor é de menor continuidade. E sempre pegaremos o menor. E quando o atuador for menor que o sensor, faremos uma operação INDI com os K's, a fim de ficar da mesma forma. O A mais, portanto, terá iniciando junto com ele o A0 e o B0. Mas, como sempre, pegaremos o de menor tamanho, pegaremos o A0. Como o A mais é o primeiro que está sendo elevado a 1, ou seja, é o primeiro que vai se iniciar, a equação de A mais vai ser A0S, que essa é a chave que vai ligar o sistema. Para a gente fazer o A menos, iremos observar da mesma maneira que começa junto com o A menos. Teremos que é o C1. Porém, o atuador A menos é menor do que o sensor C1. Neste caso, faremos uma operação INDI com o K que está no mesmo passo que ele. Dessa maneira, o A menos ficará C1 KNF. Agora que temos o resultado de A menos, pegaremos esse C1 KNF, jogaremos no lugar do A0 e aplicaremos a regra de demorga. Onde o resultado do A mais ficará C1 barrado, ou KNA, tudo isso vezes o S, que é o INDI S, que é o sensor. Como o B mais está iniciando no mesmo tempo que o sensor A1, B mais será igual a 1. E o B menos será o inverso de B mais. Neste caso, será o B barrado. Quando vamos achar as equações do C, visualizaremos a equação primeiramente do C menos. Onde o C menos está começando inicialmente igual ao B1. Só que como o acuador é menor que o sensor, a gente tem que observar qual é o relé que está participando junto com ele. Neste caso, a equação de C menos ficará B1 KNF. E a equação do C mais ficará o negativo dele, que será KNFND B1, totalmente barrado. As equações de K, teremos que K mais implica SP, que é o sensor, e o K menos implica o C0 barrado, que nesse caso será barrado devido ao circuito de autorretenção. Vamos montar agora o circuito elétrico de comando com as equações obtidas anteriormente. Nesta primeira parte, iremos montar as equações obtidas do K. O primeiro, que é o C0, será uma chave de rolete normalmente fechada. Seguindo do SP, que é nosso sensor de presença, que é uma chave de rolete normalmente aberta. E o K, que é uma chave de contato, também aberta. Agora, vamos montar o circuito elétrico de A. Começamos com S, que é nossa chave de retenção. Clicando nele é que vai iniciar todo o processo do circuito. Seguindo, vai ter C1, que é uma chave de rolete fechada, em paralelo com K, mais uma vez, que é uma chave de contato aberta. E embaixo, vai ter a solenoide A+. Continuando com o circuito de B, ele inicia com A1, que é uma chave de rolete normalmente aberta. E, enfim, a solenoide do B, lá embaixo. E, por fim, temos o circuito elétrico de C, que começa com a chave de contato de K, vem para a chave de rolete normalmente aberta de B1, e, embaixo, a solenoide de C. Agora, vamos falar sobre o sistema pneumático. O triângulo na ponta é o compressor. Logo em seguida dele, temos a unidade de conservação do ar, que deve ser regulada entre 4 a 6 bar. A unidade de conservação está ligada à válvula 4 barra 2, que ela está tendo um avanço por solenoide e o retorno por mola, devido às equações ditas anteriormente. A válvula está ligada ao cilindro, que, por sua vez, é por mola. No próximo ponto, temos a válvula, que é acionada por B, tem o retorno por mola, e a válvula está ligada ao cilindro B, que é de duplação. O próximo passo é a montagem da válvula C. Também tem o avanço por solenoide e o retorno por mola, e o cilindro dela também é de duplação. Só que neste temos um detalhe. As entradas e saídas são colocadas inversamente, pois o cilindro C já deve começar acionado. Agora, falaremos sobre a simulação no software FluidSIM. Iniciando a simulação, vemos que a corrente elétrica vai passar por SP, que é normalmente fechado, e ele é nosso sensor de presença. Ele vai detectar como se a embalagem estivesse no local posicionado, embaixo do cilindro A. Então, a corrente elétrica vai passar por C0, também normalmente fechado, e tocar em K, que é nosso relê. Ao tocar em K, todas as chaves K irão se ativar. Agora, iremos acionar o botão S. E se irá dar início a todo o processo. Acionando S, vemos que a corrente elétrica vai passar por RT, que seria a nossa esteira. E, do outro lado, ele irá passar por K, que foi fechado, por causa da ação anterior, e tocar lá na solenoide A. Isso vai ativar o cilindro A, e o cilindro A irá avançar. Com o avanço do cilindro A, essa chave A1 vai ser fechada, e a corrente elétrica vai passar, e vai tocar lá na solenoide B, que também será avançada. E na última linha, vemos como o K já estava fechado, e agora, com o avanço de B, esse botãozinho B1 também foi fechado, a corrente irá passar, e tocar o YC. Com o desacionamento de C, esse sensor C1 vai fechar, e o sensor de C0, lá no começo, vai abrir, impedindo a passagem da corrente elétrica até K. Com isso, todas as chaves de K vão abrir. Como todos os contatos de K foram abertos, o C volta para a sua posição original, que é já pressionado para a frente. Como o C voltou para a sua posição inicial, o sensor C0 voltou a fechar, acionando novamente o relé K, e o sensor C1 voltou a abrir, levando a corrente elétrica para a solenoide A. Agora iremos mostrar como foi a simulação realizada na bancada da Festo. Temos aqui as imagens, que representam o passo a passo da montagem. A primeira imagem, nós temos os componentes na bancada, em sequência fizemos a ligação do compressor até a entrada das válvulas, em seguida, da saída das válvulas, ligamos em um regulador de velocidade do ar, e a partir dele ligamos nos cilindros. Após a montagem da parte pneumática, montamos a parte elétrica, e demos início ao circuito, como pode ser visto no vídeo em sequência. A mais, B mais, C menos, C mais, A menos e B menos.